Fala galera, bem vindos a mais um episódio de O Senhor dos Anéis. Nós paramos onde Witch Kings tentam tomar Helm's Jeep. Elmir vai pra uma grande batalha, Boromir também vai pra outra grande batalha e ele perdeu nesse mesmo mapa anteriormente. Só que ele perdeu defensivamente, agora vai ser ainda pior porque ele tem que atacar. Nós vamos começar por aqui, por Aragorn, que também tem mais uma luta aqui nas montanhas. Eu acho que eles vão recuar, se não recuarem... Um dos bots pode ter recuado e o outro ter ficado, então é importante lembrar isso. Vejamos. Yes. Ah, eu adoro esse mapa. Bem diferente pra um mapa de 1x1. XP do Faramir. XP sempre bom. Eu já vou mandar uma tropa, vou mandar deixar só um arqueiro aqui. Vai que... Mas o resto da tropa já vai avançar. Uh. What the fuck? Vejam isso. Ok, como é um mapa de 2x2, ou 1x1, o bot tende a entender que tipo, um dos bots precisa construir aqui, nessa área. E por isso ele já perdeu. E por isso ele já perdeu. Bom, beleza. O bot já foi. Ele já até não tinha tropa, não tinha tropa nenhuma. Então tava fácil. Nem vou me preocupar com aqueles goblins. Perda de tempo. Vocês viram a luz de Starry dando dano no... No herino inimigo. Às vezes que tinha mais dano de arqueiro e outros heroes, tipo agora. Mas, às vezes, a maior parte do dano foi a luz de Starry. Ah, eu falei que eu não ia me preocupar com os goblins, mas... É. Relaxa, relaxa. A primeira tropa dele já foi dezimada, antes mesmo de chegar na minha base. Beleza. Ok, aquilo foi um debuff do Grima. O esquema é matar esse Builder e acabou. Acabou. Grima deu um hit nas costas do Aragorn. E não valeu de nada. Ok. Pra nossa próxima luta, nós vamos ter os Witch Kings aqui. Eles têm um exército considerável, mas... Realme's Jeep... Sem mais... Eles precisavam de muito mais. Além de que o bot evita atacar o muro e só o portão, então eles funilam ali, né? Tipo... Um pouco até de sacanagem. Não fui eu que quis, mas... Escolha é do bot, não é minha. Beleza. Ok, vocês podem vir pra cá. Os arqueiros vêm pro muro. Mais uma vez construindo... Construindo... Construindo coisas aqui em Realme's Jeep. Fazendo Builder de novo. Lá vem a tropa inimiga principal. Os arqueiros desceram. As tropas ficaram em cima. Colocar eles na defensiva. Que eu sei que eles vão querer sair correndo que nem loucos. Vejam a tropa upada. Muito bom ter a tropa upada. Um. Eu gostaria que os arqueiros estivessem em cima. Ok, ok. O único perigo agora... É o fato que o Witch King tá ali. Debufando minhas tropas. Mas a ameaça foi eliminada. Troll de ataque. Uh, eles deram medo. Ok, meus arqueiros estão um pouco se lixando. Se eles estão defensivos lá ou se estão ofensivos. Então, bora... Vamos continuar construindo aqui. Fazer bastante fazenda logo de cara. Como da outra vez. Nada de novo. Eu quero mostrar a conta do novo, mas... Vamos, bot não ajuda. Só crame as tropas do ataque do Witch King. Que foi a única coisa que causou realmente dano nele. Arqueiros recuam. O que vocês estão fazendo aí, arqueiros? Os arqueiros estão nervosos dessa vez. Se eles não estão me obedecendo. Deixa eu me curar. Ok, lá vem uma outra tropa pesada. Lá vem mais um tiro de arqueiro. Vamos morrer tudo. Veja um buff. Minhas tropas tão douradas, tão buffadas, então... Beleza, mais um trolzão. Essa tropa não tem big raid. Eu tô me apressando em fazer as coisas aqui, porque... Eu não quero ficar preso em Helm's Jeep... Batalha de Helm's Jeep, Helm's Jeep, Helm's Jeep, Helm's Jeep... O tempo todo. Valeu, catapulto. Pensei que ele tá bem no meio da minha tropa. Eu adoraria que tivesse uma skill de precisão nessas tropas, que ia acertar só o cavaleirinhozinho ali, que boia todo mundo. Beleza. 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 Pravão! Prefeveram do Backdash. Deixão de árvore. Mais materiais. Cai na holda. Correão. Beleza. 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 Mantenha ordem. Bocado. Mais materiais. requirement. Beleza. Ok, o outro Witch King tá aqui. Uh, foi ele que dizimou minhas tropas todas. Eu subestimei você Witch King. Já era! Eu vou jogar no Hobbit ali, mas isso tá de boa. Você pode recuar aqui pra fonte, você tá autorizado. Acerte isso. Acerte as tropas, mate as tropas. Beleza, um bot caiu. O outro Builder tá aqui. Ok, curando minhas tropas. Vejam esse... Esse único carinha vai caçar o Builder. Vejam isso. Vejam esse carinha perseguindo o nosso Builder. Tchau. Nada de fazer tropa aqui. Yeah! Rapidinho. Eu sei que eu perdi umas tropinhas ali, mas tudo bem. Eles perderam dois Heroes. Eu acho que não é uma boa luta com o Elmir. Elmir vai perder. Eu vou mandar recuar e regrupar e... Ter Hero novamente. Quanto a Boromir... Ok, ok. É melhor me retirar da batalha no momento e... Foi um erro, eu concordo. Foi um erro atacar, tudo certo. Eles perderam o 8 King. Ah, vejamos. Não perdeu ninguém, ok. Eu posso mandar pra cá. Colocar uma Fortaleza aqui. Essa tropa aqui, tropa aqui. Qual que essas tropas tão upando? Ok. Chegamos a um momento do game que as coisas vão começar a ficar um pouco mais difíceis e repetitivas. Eu quero capturar essa tropa com... Essa tropa não, perdão. Esse território. Eu vou esperar um ataque do Gorkil, porque eles tem bastante tropa pra repor. Vejamos o mapa como um todo, tá? Nós temos duas regiões. O bot não tem mais Rovanion. Rovanion dá como buff. Descontem em... Seixe. Aragorn ataca aqui. Eu vou contar com o movimento deles pra cá de novo. Eu vou mandar o Boromir de novo pra cá. E dessa vez... Ah, o Teldane vai ter que segurar aqui. E o Mir avança novamente. Vocês devem estar perguntando. Por que você fez isso? Primeiro. Boromir captura o lugar sem nenhuma batalha. Basta pensar um pouquinho e a gente chega na resposta. Bom. Eu o Mir agora enfrento um exército mais fraco. E aqui o bot... Putz, eles vão vir as quatro facções do Teldane. Ok. Aqui ainda vai ser um pouco mais complicado. Vamos pra Aragorn. Encontro os dois heroes de novo. Só que dessa vez eles tem um exércitozinho. Cinco do tipo cavalaria. Isso pode ser complicado. Especialmente porque a maior parte das minhas tropas são arqueiros ali. Mas nada impossível. Uh, comecei do lado do Notepost. Primeiro. Como eles estão na vantagem já de ter prédio, eu vou primeiro... Primeiro eu vou... Vai eu... Criar defesa aqui. Esperar o ataque deles. O bom de nascer esse cantinho aqui... É que me dá uma vantagem muito tática. Uh. Eles já querem capturar o Outpost logo de cara, mas... Vai ser custoso pra eles. Pega o dinheiro. Uh. E aí, ganha o nível 8. Pega o ataque. Pega o ataque. O inimigo está aqui. Encontre o ataque. Pega o ataque. Pega o ataque. Nós devemos ficar juntos. Faz o seu ordem. Nós temos o trabalho de fazer. Pega o inimigo. Pega o ataque. Pega o ataque. Beleza. Beleza. Beleza, Ranger. Você ouviu algo? É, aquela tropa ali não pode receber XP. Sempre começa com dano XP. Eu não dei XP pra tropa. Uh. Grima tá aqui. Uh. Agora que eu vi que o Aragorn chegou ao level 10. Eu agora tenho um mini exército dos mortos com o Aragorn. Eu vou selecionar a tropa toda. Uh. É bem provável que os bots se separem. Vai ter um aqui e outro ali. Isso se os dois estiverem aqui. Os dois estão. Ok, eu não contei quantos eu destruí do inimigo daquela tropa de cavalaria, mas... Não, não. Essa não é uma delas. Eu odeio quando eles atropelam minhas tropas e os arqueiros ficam na frente. Muito irritante. Eu não vi isso. Eu vi que tem um Builder aqui e outro aqui. Temos que pegar os Builder deles. É isso mesmo. Um bot tá do um lado, um bot do outro tá do outro. Um bot tá do outro, um bot tá do outro. Ok. Veio eu que eu matei os dois Builder. O bom deles que pegam o anel é que eles estão recuando por causa disso. Vou dar cura pra todo mundo. Um bot tá do outro lado, um bot tá do outro lado. Um bot com um exército maior que tinha caído. Já... Vejamos o Farah Meere. Esse é o cavalo. Vamos dar um suporte ali com os raios. Ok. Esse que eles estivessem em Fortaleza ali, eles estariam com grandes problemas. Eles provavelmente não teriam 10 mil pra refazer, pra fazer o Sauron. Vão um. Eu vou fazer o que eu posso. Isso é o melhor que você pode fazer? Oh, cuidado. Estão perto. Oh, bote! Vanquish, então. Stand and fight! Let's go stand! Ok, o anel caiu. Take the ring back to the fortress. Oh, builder. Assail, então. Beleza, um builder já se foi. O inimigo poderia estar perto. Vamos ver quanto dano ganha causa aqui nessa mina. E isso é o tanto de dano. É um dos danos mais altos do game. Tem outra mina ali. Não é uma mina, na verdade. Isso aqui é... O bot está aqui. O bot está aqui. Isso aqui é tipo um moinho pra dar recurso pra eles. O bot provavelmente vai voltar pra cá. Agora é tudo uma questão de caçar esse builderzinho aqui. E aí acabou a batalha. Lutas rápidas. Lutas rápidas. Isso que importa. Bom... Minha enos dois territórios pro bot. Aqui vai ser menos outro território. Talvez eu recue com o Telden. Porque a luta aqui vai ser pesada. Ou talvez não. Porque eu tenho bastante tropa. Eu vou tentar mover tropa pra cá. Vou construir um lugar fixo aqui. Depois eu vou voltar com o Boromir e capturar isso aqui. Ou com o Aragorn. É que o Aragorn é muito linha de frente. Tipo, ele é muito forte. Ainda mais que tem três heroes ali. Dois estão level 10. Como eu disse, eu não vou pular nenhuma luta. Aqui nós temos lanceiros dos goblins. Creio eu que agora vai ser bem fácil essa luta. Mas a próxima do Telden vai ser complicada. Ok, vamos pegar as skills. Ok, com exceção de um arqueiro que vai ficar pra trás. Defendendo o território. Essa é uma das vantagens de ter... De ter bastante tropa logo de começo. Ah, vou colocar os lanceiros na linha de frente. Vou mandar as tropas até aqui. Lá vem o recurso. Por isso que o Elmira é um hero excelente. Ele pode não ser DPS ou tanker nos Srs. Anéis, mas cara... O fato de você conseguir recurso desse jeito é incrível. Beleza. Lá vem o outro Builder. É os Builders que eu quero focar. Porque se eles não tem Builder, eles não podem construir prédios. Eles não podem construir prédio. Significa que a produção de recurso e tropa deles será sempre limitada. Aquilo que eles têm. Uh, pelas costas. Ok. Mais um barracão de soldado ali dos goblins. Uh, eles tem outro builder. Não tem nem necessidade de fazer isso. Posso curar, bufar. Lutas rápidas, lutas rápidas. Deixa um tanto de unidade que eles tinham, tipo... Eu sei que é meio estranho o gráfico, especialmente quando você já tem... Já tem tropa, porque, tipo, ele considera que quando você perde algum soldado ali, ele diminui. Né? Ele conta como batalhão e não como tropinha, mas mesmo assim... A diferença. Essa vai ser a grande luta do dia. Essa vai ser a luta mais difícil. Vamos ver quanto tempo eu aguento. Se fosse a Ragorn, ele estaria mais suave. Esse tel é mais complicado. Ok. O truque é construir logo as fazendas. Dar um buff de SP aqui. Droga, essa tropa não pegou. Ok Os bots já estão vindo por cima Ok, tropa ocupada, tropa ocupada Ok Chilob Orgromir Agora aqueles arqueiros ali atrás são perigosos Esse carinha é sempre perigoso Cercado pelos exércitos Agora começou a luta de verdade Cercado pelos exércitos Não deixe eles se aproximarem Cercado pelos exércitos 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 Builder Builder Cercado pelos exércitos Ok, as skills começaram a entrar Agora complica um pouco mais Cercado pelos exércitos Cercado pelos exércitos Cercado pelos exércitos Cercado pelos exércitos Enquanto eu tiver minha catapulta Ainda tá de boa pra atacar Mantem um ataque Tem dos lords Lords lurch é para matar rir o inimigo então lurch é perigoso começar a fazer uns barracão vejam porque ele é perigoso ele prendeu o hotel bem vamos ver quando você aguenta lurch contra essas rajadas de troca eu não estou muito preocupado aqui pelo que a fortaleza vai matar é muita troca ainda assim Beleza, um dos bots caiu Foi os Fezengard Vamos, vamos, vamos É Ae . . mais um bot caiu e essa já será a última batalha o máximo que eu vou fazer aqui é o mapa tático onde agora ele está eu não faço ideia e talvez não que só são prédios tchau não faço ideia de onde está as tropas inimigas vou colocar uns cavalinhos aqui vou usar sua mão para procurar ok então aqui ao menos tem prédio deles aqui né colocar o hotel no cavalo porque assim ele bufa aqueles cavalinho que eu sumo nem ok está aqui foram batalhas rápidas até mesmo a batalha que eu achei que ia ser pesado seria pesado se eu tivesse jogado com o elmir porque eles estariam na vantagem que eles já teriam todos os prédios eles construíram a fortaleza aqui mas mesmo assim vamos construir fortaleza 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 negócio de upgrade já posso começar a mover essa tropa aqui de trás pra cá pra cá ok vamos ver tropa pra cá pra cá ok bom vamos colocar nossos últimos movimentos aqui nesse nesse turno eu simplesmente vou passar o turno porque eu preciso estar na defensiva dessa vez antes de preparar o ataque porque as linhas de frente deles são muitas eles têm uma duas três quatro lugares que podem atacar fora que o witch king de mordor já renasceu tem que ficar atento se o witch king de angmar renascer ok não renasceu angmar está quase fora do game angmar controla esses quatro territórios um, dois, três, quatro, cinco cinco territórios eu confundi porque tinha um território a mais aqui eu poderia mandar telden pra cá mas não não vou ficar na defensiva nessa e deixar eles virem eu poderia ter mandado telden pra lá bom essas são as lutas que teremos agora se eles perderem essas lutas eles vão perder muito, muito exército os goblins ainda tem mordor ainda tem recuado aqui tem um exército grande secundário mas é isso espero que tenham gostado do episódio de hoje e por hoje é só galera falou o